Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural! Aqui nós priorizamos a informação e todos os dias trazemos novidades quentinhas para você! Não fique de fora! Se inscreva no nosso canal! Divulgue também os nossos vídeos usando as suas redes sociais! Coloque uma colher de canela no vaso sanitário à noite e de manhã terá todos esses benefícios! Quando se trata de limpeza, uma das mais difíceis e chatas costuma ser a do vaso sanitário! Ninguém quer lidar com essa parte do banheiro e todo mundo quer limpar o mais rápido possível! Você quer saber como manter o vaso sanitário limpo e longe das bactérias? Continue assistindo esse vídeo! Todos temos vidas bastante ocupadas e às vezes uma limpeza profunda do vaso sanitário acaba não sendo aquela prioridade! Entretanto, o uso frequente do banheiro resulta em bactérias, manchas e até odores desagradáveis! Por isso, deixar o vaso sanitário limpo é importante para a saúde dos moradores da sua casa! Veja agora dicas simples que vai manter o seu vaso sanitário limpo e longe das bactérias! Anote esse passo a passo e chegue de sofrer com a limpeza do vaso sanitário! Primeiro passo! Lave o vaso com escovinha e enxágue! Aplique a água sanitária em todo o vaso, por dentro e por fora! Não aplique na tampa! A água sanitária mal diluída, usada pura ou em excesso, deixe a tampa do vaso amarela, com aquele aspecto de velha! Deixe agir por 15 minutos, esfregue com escovinha, enxágue, seque, não esqueça de usar luvas! Para higienizar, após lavar com água e sabão, aplique desinfetante puro ou a solução que vamos ensinar abaixo! Um litro de água e uma tampinha de água sanitária ou cloro! Aplique, deixe agir por 15 minutos, depois é só enxaguar e secar! Ah, e não acaba por aí não! Temos mais uma dica! Todos os dias, à noite, você deve jogar no vaso sanitário uma colher de canela em pó! Isso mesmo, canela! Se você quiser usar canela em pó, deve fazer um chá e usar o líquido, deixe lá por toda a noite e só de manhã você vai dar a descarga! Você vai ver que o seu banheiro vai ficar limpinho e livre das bactérias, prontinho para o uso e saúde da sua família! Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha neste vídeo, compartilhe com sua família e com seus amigos!